Fala amantes da perfumaria, vem conhecer comigo os 10 melhores perfumes frescos de toda a minha coleção que vocês precisam conhecer, vem! Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, todos os dias eu estou aqui trazendo dicas de perfumaria para vocês, novidades, lançamentos, perfumaria barata, até a alta perfumaria, até perfumes de nicho caríssimos, tem alguns aqui inclusive, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, mas tem também perfume barato aqui no vídeo de hoje, então já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, comenta aí embaixo também e me segue no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também. Dito isso, sem mais delongas, vamos partir para essa lista. Bom, eu vou trazendo de forma aleatória, lembrando gente que eu não trouxe aqui, você não vai encontrar nessa lista, perfumes muito óbvios, né? Os clássicos de todos os tempos, por exemplo, Sauvage, Versace Purwom, Aqua de Dior, Light Blue, gente, todo mundo sabe que esses perfumes são frescos e que rendem elogios e que continuam fazendo sucesso, mas eu abri espaço para algumas coisas diferentes, que de repente vocês não conhecem, mas também são excelentes, tá bom? Eu vou começar com o lançamento de Ralph Lauren, que é o Polo 67, eu acho que no momento que você vai estar assistindo esse vídeo aí, que eu vou demorar alguns dias para postar, pode ser que já tenha disponível na The King. Lembrando que eu não fico olhando nos sites, tá gente? Ah, o que tem no site, o que não tem? Não, eu simplesmente seleciono os perfumes e aí quando tem no site parceiro, eu deixo aqui na descrição. Então se tiver presente lá, vai estar o link aqui na descrição, não somente dele, como de todos os que eu estou mencionando aqui, tá bom? Polo 67, é um perfume mais aromático, tá gente? Ele é fresco, tem uma nota de toranja, aliás, é bergamota, limão e abacaxi que pode te remeter a uma toranja, tem bastante lavanda, embora não conste na pirâmide olfativa e uma basezinha em vitivéria. É um perfume fresco, limpo, masculino, remete inclusive ao Myself, um pouquinho do Myself de Yves Salohan, um pouquinho do Ralph's Club também de Ralph Lauren, junto com um pouquinho de Legend Spirit. Junto a esses três perfumes é o que você vai ter aqui basicamente no novo Polo 67. É bem gostoso, é bem agradável e vale a pena pelo menos conhecer, tá bom? Outro perfume agora é perfume árabe, tem de tudo aqui na lista, viu gente? Esse aqui, chama Emir, eu já fiz desenha completa dele, se eu não me falho a memória, já fiz algumas indicações aqui no YouTube, é um perfume que vai trazer uma nota de limão, gente. É como se fosse um limão que está presente lá no Dior Home Cologne, no Dimitri Menace, mas um limão com nuances adocicadas, é como se fosse um limão com torrões de açúcar. Cara, é uma delícia e assim, não se engane, ele é fresco, tem limão, mas é intenso. Ele fixa muito na pele, traz uma pegada de um chá, é como se fosse um chá branco aqui também. É realmente muito interessante, apresentação lindíssima, vale a pena conhecer, viu? Bom, eu vou deixar os nichos por último, os perfumes mais caros por último, que realmente são os que tem mais qualidade, tá bom? Outro perfume, cara, isso aqui eu usei muito, eu fiz uma viagem para uma cidade aqui perto, Arassatuba, eu fiquei tipo 3, 4 dias lá, dormindo no hotel e foi um dos perfumes que eu mais usei quando eu levei para lá, eu falei bastante dele numa semana batida, usei também muito e é um perfume que vale a pena para quem gosta do Aventus, mas ele não é qualquer contratipo, qualquer inspirado no Aventus. Ele tem um, é como se fosse um Aventus, mas com um cheirinho de limpeza meio assabonetado, cara. Mano, que absurdo é isso aqui, é realmente delicioso, a apresentação é lindíssima, eu não lembro o nome do perfume, mas eu vou pedir para o meu editor deixar passando na tela aí, ou já passou, enfim, mas vale a pena, muito, 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 é um perfume de latafa, tá gente? Realmente, realmente uma delícia para quem quer um Aventus mais limpo, tá bom? Um outro perfume árabe, que eu não vejo o pessoal comentando muito aqui no Brasil não, mas na gringa, esse perfume faz muito sucesso, tá? Chama Hawass, de Hassassi, tá bom? Isso aqui é para quem gosta de Invictus, inclusive está aqui, olha só, para quem gosta de Invictus mais tradicional, mas que é um perfume que fixa mais do que ele, que não traga aquela sensação de cheiro de clara de ovo. Você vai nisso aqui, ó, Hawassi de Hassassi. E assim, gente, ele é melhor, na minha opinião, do que no Spartan de Maison Viegas, tá? Só que a grande vantagem é que o perfume de Maison Viegas custa cento e pouquinhos reais, quase cem reais com cupom de desconto, né? É bem mais barato. Aqui não é um perfume baratinho, não, é tipo uns trezentos conto. Então, você quer o perfume mais top, parecido com o Invictus, inclusive melhor do que o Invictus, você vai no Hawassi. Agora, você quer um perfume também top, também chegando próximo a essa qualidade, só que um pouquinho inferior e mais barato, você vai no Spartan de Maison Viegas, que inclusive está aqui, ó. Estou falando dele porque eu lembrei que estava aqui no canto, tá vendo? É esse aqui, ó. É a versão barata mais top que você vai encontrar do Invictus, não tem boca. Entre qualquer contratipo aí de empresas nacionais, vai nisso aqui. Agora, se você quer um pouquinho mais, investir um pouquinho mais, você vai no perfume de Rassassi, tá bom? Outro perfume, gente, designer, que eu estou curtindo muito, é o My Self, tá? My Self é um perfume realmente muito fresco, tá, gente? Tem bastante bergamota, flor de laranjeira, ambroxan, é um perfume limpo, confortável, masculino, muito gostoso. Tá um pouquinho salgado o preço, mas olha, ele realmente é um perfume, assim, mágico, né? Ele agrada realmente com extrema facilidade e, pô, é um dos perfumes frescos mais falados dos últimos momentos, viu? Vale a pena conhecer também. Bem, entrando agora na perfumaria de nicho, é mais ou menos, tem mais um aqui que é designer, mas pra mim é nicho, tá? É o solo de Loeve. Gente, é o meu segundo frasco esse aqui, eu tinha um maior, bem grandão, e agora eu estou nesse menor aqui, que eu acho que é de 50ml. Isso aqui, gente, é, assim, uma das melhores notas de lavanda que você vai sentir na vida. Ele tem extrato de lavanda, tem lavanda, tem um toque picante do gerânio, é um perfume limpo, porém com essa sensação de produtos de cuidado pessoal masculino, sabe? Shower gel, alguma coisa assim, uma pegada, tipo, de gengibre também. Bem, cara, que delícia, alta qualidade, é um perfume pouco falado, bem fora do radar, que eu não me deixo não lembrar desse perfume, tipo, eu não posso esquecer dele. Eu sempre vira e mexe, eu tenho que vir num vídeo, eu tenho que indicar ele, porque realmente o que é bom merece ser falado, e isso aqui é realmente muito bom. Entrando agora oficialmente na perfumaria de nicho, tem quatro perfumes, começando com o Long Chá de Nishane. Gente, é um perfume extremamente compartilhável, tá? Então é bem realmente, mulheres, homens podem utilizar, tem homens que tem um certo receio de utilizar perfumes que acabam sendo bem compartilháveis, né? Então se você tem receio, é um perfume que você tem que tomar cuidado, porque ele tem folha de figo, tem figo, tem essa sensação de chá realmente, que vem por conta do Long Chá, que está muito presente aqui, bem fresco, floral, e só que assim, muito chique, muito sofisticado, ao mesmo tempo, é um perfume que vale a pena, pelo menos você conhecer, e mulheres e homens podem utilizar. Grande qualidade, bem natural e fixa e projeta muito bem na pele, tá? Inclusive, a minha irmã esteve em casa semana passada e um dos perfumes que ela mais gostou de toda a minha coleção foi o Long Chá. Você vê que eu estou falando que realmente ele é bem compartilhável, tá? O próximo perfume, gente, eu vou trazer, eu tenho que colocar um de Creed, não tem como fazer uma lista dessa e passar batido, né? Eu gosto muito da casa, vocês sabem disso, eu tenho vários perfumes de Creed, eu poderia trazer todos, porque todos pra mim preserva esse aspecto mais fresco, todos eles passam bastante frescor e, cara, é assim, poderia trazer qualquer um, mas hoje é o dia de indicar pra vocês o Viking Colônia, tá? É como se fosse o Viking tradicional, só que com uma dosagem menor, eu ia falar menos, nossa, meu Deus do céu, com uma dosagem menor de cravo, embora não conste nota de cravo aqui, eu sinto cravo aqui ainda, tá? Bastante pimenta rosa, uma mandarina linda, 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 muita tangerina, e um vitiver que é, assim, absurdo. É um, cara, é uma das melhores notas de vitiver da perfumaria, vitiver, mandarina, pimenta rosa, gente, uma delícia, chique, elegante, sofisticado, e indico demais pra vocês, tá bom? Agora, bom, esses dois aqui são os dois perfumes que eu mais tenho usado nos últimos tempos, tá? Nos últimos dias, ai, vamos dizer assim, tempo é muita coisa. Esse aqui é o Vibrato de Suspiro, é um perfume que tem resenha completa, eu já indiquei várias vezes, ele traz aquele toque energético, refigorante, uma sensação de um refrigerante, de shreps, muito gostoso, cara, bem parecido com o Tiger, de Bulgari, ou Tigar, né? Um perfume que traz uma qualidade muito interessante, gente, só tem elogios pra Vibrato de Suspiro. É um dos melhores perfumes da minha coleção, creio e acredito eu que um dos melhores perfumes frescos do mundo, e vale a pena conhecer. E, Saddley, Parfumes de Marli. Cara, é, sim, fantástico pra mim esse perfume, tá? Eu acho que vale a pena você conhecer isso aqui, pelo menos uma vez na vida, né? Eu sempre achei, eu demorei pra conhecer Saddley, porque eu sempre achei que ele fosse muito genérico. Eu assistia várias resenhas, e quando eu conheci ele, gente, foi muito diferente de toda resenha que eu assisti. Eu meio que coloquei na minha cabeça que era um tipo de cheiro, quando eu conheci, eu fiquei realmente muito surpreso. É um perfume fresco, alavandado, tem ambroxan também, tem um toque de alecrim, que traz uma pegada levemente verde. É um perfume, inclusive, que ele vai mais pra um lado verde do que azul, tá, gente? Então, ele traz uma coisa meio erolfa de Creed, inclusive, na minha pele, o que me faz gostar muito dele. Uma sensação também, tipo, de alga que tá presente no Costa Azurra, ou de parfum de Tom Ford. Então, ele caminha pra esse lado mais sofisticado, mais chique, sendo um perfume fresco, trazendo limpeza também. Cara, que delícia é o Saddley. Indico muito pra vocês. Indico a The King, que é onde você encontra perfumes de nicho, no menor preço do Brasil, mas eu não sei se tem presente lá. Se tiver, eu deixo o link pra vocês disponível aí, tá bom? E se você gostou dessa lista, comenta bastante aqui, que perfume faltou nessa lista, né? Eu poderia trazer a parte 2, 3, 4, 5 desse vídeo, se você pedir bastante, porque tem muitos perfumes frescos, que são muito bons na minha coleção também. Enfim, gente, chega de conversa fiada, eu te espero no próximo vídeo. Beijo no coração, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.